Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar de uma BMW que foi destruída por um motivo, acredite, bom. Tem ainda a história do cara que deu queixa contra o pai, além de uma faixa bizarra que foi colocada na frente de uma escola. Assista esse vídeo até o final, tem certeza, depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, eu faria a mesma coisa. Um só vídeo. Para começar esse vídeo, então, vamos primeiramente para a Espanha, mais especificamente na cidade de Logrónio. Porque é de lá a notícia de que recentemente uma BMW foi vandalizada. Olha o estado do carro. Não dá para saber exatamente aí na foto qual o modelo que é a BMW. As matérias também não falam especificamente, mas você vê aí que ela está bem zoadinha, né? Você está com os vídeos ali quebrados, tem amassados na lataria e tudo isso aconteceu recentemente, supostamente por um motivo bom. Qual que é a história disso? A polícia de lá foi chamada a partir do momento que vizinhos viram alguém vandalizando esse carro. Eles viram que era um senhor já de idade e tal, que começou do nada a bater no carro. E ninguém conhecia esse cara por lá. Ele não era morador ali da região, mas estava destruindo um carro. Então a polícia foi lá checar para ver o que está acontecendo. Esse cara é doido? Do nada começa a destruir um carro? Que aparentemente nem é dele? Quando a polícia estava chegando no local, eles viram que tinha já um cara entrando num outro carro e saindo fora. O cara vazou. E aí, como não tinha mais ninguém batendo no carro, automaticamente eles pensaram. Bom, é esse cara aí que estava batendo no carro. Por que que saiu exatamente agora? E aí, fora atrás desse carro, o carro tentou até dar uma fuga, mas não foi muito longe e decidiu parar. No momento que esse carro parou, a polícia então foi ver quem estava dentro do veículo, né? Porque pode ser que seja a pessoa que estava lá atrás batendo na BMW. E lá dentro realmente tinha um senhor de idade e mais um outro que parecia um pouco mais novo que ele. Depois de verificar os documentos das duas pessoas, né? Concluiu-se que era um senhor de 60 anos e o seu filho de 32. Mas, segundo as denúncias, né? Quem estava batendo lá na BMW era um senhor. A polícia então questionou, né? Era você que estava batendo na BMW? Ah, se sim, por que que você estava batendo na BMW e saiu agora vazado? Aí, o cara começou a explicar a história. Ele falou, aquele carro é do meu filho, que é este que está aqui do meu lado. Só que eu não queria que ele dirigisse esse veículo. Olha a história, do nada, hein? O filho tem uma BMW, ele não quer que o filho dirije, ele vai lá e destrói a BMW. Foi exatamente isso. Porque, segundo ele, o seu filho é cachaceiro e quase a todo momento que ele ia dirigir, ele estava embriagado. E ali, naquela noite, foi o estopim, né? O limite que ele chegou tentando impedir o filho dele de dirigir o carro, né? O filho ia sair com o carro já. O filho dele é quem mora na vizinhança. Só que ele percebeu que o filho já estava bêbado. E aí, para que o filho não dirigisse o carro, ele começou a detonar a BMW, quebrou os vidros, quebrou o parabrisa, amassou o carro toda a lataria. Porque mesmo que, se o cara saísse com o carro, em algum momento ele ia ser parado pela polícia. E aí, acabou que o filho não dirigiu o carro. Importante lembrar também que, nesse momento aí que a polícia estava averiguando os dois, realmente o filho de 32 anos estava completamente bêbado. Nesse caso, é crime? Eu não sei se é crime. Porque assim, não houve queixa criminal, porque o cara era do filho, o filho estava, né, encaixaçado. Não sei se o seguro vai pagar também, provavelmente não, porque foi intencional. Mas, ao mesmo tempo, né, o tiozinho estava querendo salvar os demais, né, da cidade. Porque estava impedindo que um bêbado dirigisse um veículo. Se você quebra um carro de um motorista bêbado, você está sendo um criminoso ou um herói? Não se sabe o que aconteceu com os dois, é se alguém foi preso, se não foi, se a polícia só deixou por isso mesmo. Porém, essa história veio à tona a partir do momento que a própria polícia da cidade divulgou a história. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se foi certo o tiozinho destruiu o carro ou se foi errado. Escreve aí. Agora, vamos falar da segunda notícia que aconteceu na Índia. Mais especificamente no Rajastham. Porque é de lá a história de uma pessoa que está denunciando o seu pai e a sua esposa. Um homem que até, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não teve a imagem revelada. Mas o nome sim, que é o Pawan Vairaji. É o nome dele. É um trabalhador do Rajastham que chegou na polícia para prestar queixa contra o seu pai e a sua esposa. Qual é o crime deles? Amar demais. Não. O crime deles foi adultério. Quer dizer, o adultério, o crime é da esposa, né? Porque ele falou que ele trabalha em uma outra cidade. Fica longe, vários dias, né? E a vida dele, durante muito tempo, é assim. Nessa ocasião específica que ele foi lá prestar queixa, ele tinha voltado para casa. Quando ele chegou em casa, não estavam lá nem o seu pai, nem a sua esposa. Estava apenas a sua filha de 6 anos, que foi deixada em casa sozinha. Ele falou que achou estranho a menina estar sozinha em casa, porque isso não é natural que aconteça, né? Geralmente tem alguém lá cuidando dela. E aí, ele descobriu que também estava faltando a sua bicicleta em casa. Ele pensou, bom, será que meu pai saiu para dar um rolê de bicicleta e levou a minha esposa sentada no... Como é que chama? No quadro da bicicleta, né? Na garupa. Mas não. Na verdade, o pai dele começou um relacionamento amoroso com a Nora, é isso? Com a mulher do filho. E os dois, nesse relacionamento, decidiram fugir de casa para poder manter o relacionamento longe. A forma que eles acharam de ir o mais longe possível foi o quê? Além do pai levar a esposa, levou também a bike do cara. Roubou a bicicleta para os dois fugirem. E o pior, deixar a menina de 6 anos sozinha em casa, para trás. Que mãe desnaturada, né? Vai fugir com outro cara e ainda deixa a filha para trás. Leva a menina, pelo menos, para cuidar dela. Não. Então, deixou com o pai para trás. E aí, o cara, então, resolveu ir na polícia para denunciar o crime, né? Vários crimes aqui. Tem o adultério, tem o crime de abandono de incapaz e roubo de bicicleta, né? Só aí já tem três crimes. Pode ser que a polícia não encontre outros. Porque, segundo o próprio rapaz, né? O Pauan. O pai dele é envolvido com coisas fora da lei. Que estão sendo investigadas, mas não foram detalhados que tipo de coisa fora da lei seria. Aliás, só corrigindo, a produção me corrigiu aqui. Não é uma filha de 6 anos. É uma filha de 6 meses. Eu acho que só piorou a história, né? Porque aí, realmente, é abandono de incapaz, né? Uma menina de 6 anos, ela ainda conseguia contar para o pai o que estava acontecendo. Ficar sentadinha, assim, na televisão até o pai chegar. Uma criança de 6 meses, meu amigo, você não pode deixar sozinha. Ainda mais para fugir com outra pessoa de bicicleta. E você nem sabe se o pai, que hora que o pai ia chegar, né? Por mais que soubesse que ele estava voltando para casa. O casal, até agora, está sendo procurado. E eu não sei qual que é a pena para esses crimes lá na Índia. Se você souber, comenta aqui embaixo. Eu não procurei também para saber. Próximo. Agora, vamos diretamente para a Argentina. Onde, aparentemente, aconteceu mais um caso de traição. Que terminou de uma forma que ninguém esperava. Olha essa imagem. Isso aí que você está vendo é uma faixa que foi colocada na frente de uma escola com esses dizeres. Carla, fuiste la senha de mi bebé? E te encamaste com mi marido? Arruinaste una familia? Que seria mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Carla, você foi a professora do meu bebê e se deitou com meu marido. Arruinou uma família. Isso foi colocado na frente de uma escola no primeiro dia de aula. Imagina, você está chegando na escola, levando seu filho lá. Tem uma faixa dessa. Quem será essa Carla? Imagina os alunos da Carla. Como é que foi a repercussão disso, né? É óbvio que isso acabou viralizando. Porque as pessoas viram essa faixa, tiravam a foto e postavam nas redes sociais. Quer falar um negócio, portão? Não, tudo bem. Ah, você está só olhando a faixa? Não, tudo bem. Mas voltando à história. Isso começou a ser postado então nas redes sociais. E a fofoca corre. Porque em um dos posts no Facebook, aparentemente alguém contou a história. Olha só. Falaram o quê? Ó, uma pessoa, né? Que citou um comentário no Facebook, né? Uma pessoa que afirma estar familiarizada com o caso. Escreveu que o pai, traidor, era quem pegava as crianças na escola. E que a Carla se aproveitava disso seduzindo. É uma história o tanto quanto tem um viés aqui, né? A pessoa já escolheu um lado. Sempre é da mulher que é sedutora demais. Pois é. Sempre a maioria das pessoas coloca a culpa na mulher sedutora. A pessoa não sabia como a mulher descobriu a traição. Mas acrescentou que a professora e o casal se conheciam bem e eram bastante próximos. Então, aparentemente, né? A relação aí de pai, esposa, filho e professora não era só ali na escola. Pode ser que eles já se conheciam fora dali. Pelo menos é o que o comentário dá a entender. E acabou rolando essa treta toda. Imagina só chegar na escola e descobrir que a sua professora saiu com o marido de um... Você que é mulher... Você que é mulher e tem filho em idade escolar. Assim até, sei lá, deve ser uma escola primária, talvez, né? Porque o pai ia buscar. Enfim, não sei até que idade que os pais buscam os filhos na escola hoje em dia. Comenta aqui embaixo se você deixaria seu filho estudar com a Carla ou não. É polêmico. Enfim, você imaginar que o cara destruiu o carro do filho pra ele não dirigir bêbado, herói ou vilão. O outro deu queixa porque o pai fugiu com a mulher e roubou a bike. E a esposa que denunciou Carla na escola através de uma faixa. Não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser a comédia. Deixa o seu like, assista o seu vídeo do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.